Música Meu nome é Nina e eu tenho 10 anos. E meu nome é Marina, eu tenho 9 anos. Como você acha que a gente enxerga? Através de células do olho, não sei o nome delas, mas não sei que é através de células que temos células em todo o corpo, como neurônio, que a gente tem vários para guardar a memória. Isso nós temos no cérebro, o que faz a gente pensar. Eu acho que tem várias veias. E se não fosse na vida real um negócio do corpo humano, deveria ter algum bichinho com uma câmera para a gente ver. Tipo, a minha prima Julie, que vive na França, que tem a irmãzinha Elô. Elas são da mesma idade, só que a Julie tem 12 anos e a Elô tem 11. A Julie tinha o olho meio amarelo, aí agora mudou para verde. Eu acho que são células que vão mudando de cor a cada vez que a gente cresce. Tem gente que tem problemas de vista, tipo, ou é cego, ou precisa de um óculos com altos graus. Eu acho que elas usam... Ah, elas usam tipo um negócio assim, tipo uma vara, uma vara. Que eles vão tocando assim para ver onde é que está, e eles também usam bem as mãos. Para eles sentirem o nosso rosto, e ainda tem jeito de eles imaginarem como é que são as coisas. E algum dia, as pessoas cegas podem ter a chance de alguém doar os olhos para elas. Aí elas voltam a enxergar? Às vezes elas já nascem com esse problema, e às vezes elas voltam a enxergar mesmo.